A moral que vocês vão tirar depois de verem este vídeo é que sempre que estiverem sob o efeito de substâncias que não vos deixam num estado propriamente normal, tentem afastar a vossa boca do chão. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vos prometi há dois dias atrás, hoje trago-vos a continuação do último vlog do meu canal que não acabou propriamente bem, portanto se ainda não viste esse vlog não te esqueces de carregar aqui em cima no cartão onde ires lá abaixo, ao link que está na descrição, para perceberes aquilo que eu vou contar neste vídeo. Nesta parte inicial do vídeo queria-te só dizer para não te esqueceres de deixar um like no vídeo se gostares e obviamente de subscreveres o canal e de me seguires nas redes sociais. Portanto, sem mais demoras, bora lá passar para a história que começou aqui. Não graves isto! Festas com amigos são aquela cena em que vocês simplesmente se querem divertir e querem estar a curtir um momento e inevitavelmente vocês vão acabar por beber. E não, não é só sumo de laranja. Claro que isto só acontece com um pessoal que tem mais ou menos a minha idade de 17, 16, 15 anos, portanto, o pessoal de 10, 11 anos que está a ver este vídeo provavelmente ainda não está nesse meio. E foi exatamente isso que aconteceu connosco, mas para o meu lado correu um bocadinho mal. Uns dias antes da festa acontecer eu decidi ligar para os meus amigos e dizer Malta, estou a pensar a dar uma festa na piscina. Alguém quer vir? E obviamente eles disseram logo que sim. A festa correu bem até mais ou menos à hora de jantar porque quando começou a ficar de noite, para quem não viu o vlog, nós fomos todos para a garagem porque eu não ia meter 10 ou 11 pessoas na minha casa com os meus pais cá, porque nós íamos fazer bué da barulho. E nós fomos jantar e não sei quem, começámos a comer as nossas pizzas, falámos, até que chegou o momento que alguém perguntou, não querendo estar a estragar a conversa, mas pá, quando é que vamos atacar ali as bebidas? E mal dissemos isto, já, começámos a beber. E em minha defesa, eu sou o tipo de pessoa que quando vai a festas ou quando está num grupo de amigos nem costuma beber e fumar e essas coisas todas, mas neste dia aconteceu em demasia. Aliás, qualquer pessoa que esteja a ver este vídeo e que tenha um grupo de amigos e que os vossos amigos todos façam isso, vocês não se devem nunca sentir obrigados a fazer nada daquilo que eles estão a fazer. Vocês fazem o que vos apetecer fazer. No momento em que alguém disse para começarmos a beber, eu decidi que se calhar era fixe se arranjássemos um jogo que motivasse a beber e não tivéssemos a beber só porque sim. Foi então que eu decidi ir à internet procurar jogos com bebidas. E apareceu um jogo brutal que se chama Sueca. E não, não é Sueca que estamos habituados a jogar normalmente. Basicamente este jogo consistia em ter 2 ou 3 varas de cartas em roda à volta de um copo e esse copo tinha uma determinada bebida ou uma determinada mistura de várias bebidas. E cada carta que estava na roda tinha uma determinada função. Imaginem, alguém tirava uma carta, tipo o as, e a função do as era alguém aleatoriamente beber. Mas cada um de nós devia cenas diferentes, portanto não havia só um copo no meio, cada pessoa tinha o seu próprio copo. E eu de todas as pessoas que estavam a jogar fui a pessoa que foi mais obrigada a beber. E eu não vos vou mentir, eu não vou dizer que fiquem num estado propriamente sóbrio. E quando toda a gente começou a perceber, ok, se calhar o Tomás já está a ficar um bocadinho mais para lá do que para cá, nós parámos de jogar. Mas o meu subconsciente naquele momento decidiu obrigar-me a dizer não, eu quero continuar a jogar isto, eu quero continuar a divertir-me, faz favor, obrigado. Mas ninguém quis continuar a jogar à Sueca, portanto, qual é que a ideia maravilhosa que eu tenho para me continuar a divertir? Ya! Bora buscar o Twister. E o que vocês vão ver a seguir é só muito mau. Ao início eu comecei por jogar sozinho, mas depois um amigo meu juntou-se e começou a jogar também. E basicamente quanto mais pessoas estão a jogar aquele jogo, mais difícil se torna a nós mantermos em pé. E à medida que a Paula estava a filmar atrás, desde já a grande apropos, porque se não fosse ela, eu neste momento não estava a fazer este vídeo, houve uma altura que a Paula me disse para eu colocar a minha mão numa bola que estava literalmente na ponta oposta onde eu estava. E é nesse momento que eu literalmente desmancho-me a rir e isto acontece. Mão direita na azul! Quem? Tu! Eu! Antes de verem o momento pelo qual todos carregaram neste vídeo, que foi literalmente para me ver a bater com a fuça no chão, eu quero-vos dizer para quem estiver com fones ou estiver com o som um bocadinho alto do computador que este vídeo vai-vos causar alguma impressão, porque ya, eu bato literalmente com a boca no chão. Portanto, eu avisei, para as pessoas mais sensíveis, se calhar metam isto um bocado mais baixo. E ya, de volta ao vídeo. Eu sei, eu, eu sei. Acabou-se, perdeste. Perdido o dente, não partiu. Ele partiu o dente. Ele partiu o dente. Ele partiu o dente. Estás bem, meu irmão? Tomás, estás bem? Tomás, peraí, peraí. Tomás, ele partiu o quê? Ele partiu o dente da frente. Peraí, peraí. Tomás, abre lá. Peraí, não graves isto. Ele partiu. Ya, eu parti o meu dente. No momento em que a minha boca me bate no chão, a primeira coisa que eu penso é não, eu não devo estar a existir neste momento. E eu só pensava que nunca mais na minha vida ia gravar vídeos, nunca mais ia sair à rua porque ia parecer um velho desdentado de 80 anos e foi muito mau. Quando eu me apercebi mesmo daquilo que estava a acontecer, eu só me levantei, agarrei na minha câmara de vlogs e me tinha-me a dar voltas ao sítio onde eu moro, a pensar, ok, o que é que eu fui fazer à minha vida? O que é que eu fui estragar toda a minha vida por causa de uma noite? Eu literalmente meti a câmera a gravar e comecei-me a filmar, tipo, de baixo. Não sei porquê, porque eu queria falar, mas ao mesmo tempo, não. Eu não posso apostar sem dente na minha câmara. Mas entretanto, à medida que o tempo ia passando, eu comecei a acalmar-me e, ok, está tudo tranquilo, é só um dente partido, amanhã resolvi isto, vou ao dentista, está tudo bem. E quando eu volto novamente à garagem e eles me mostram o vídeo, eu desmancho-me a rir. A primeira vez que vocês veem um vídeo, vocês praticamente viram a cara e não conseguem ver mais. Mas se vocês repetirem o vídeo duas ou três vezes depois disso, vocês vão-se literalmente cagar a rir. Se vocês repararem, aliás, numa parte do vídeo em que o Oliveira estava a jogar comigo, quando eu o bato com a boca no chão, ele só diz isto. Acabou-se, perdeste. Eu sei, estou sem dente, perdi um dente, não é? A noite acabou praticamente por aqui porque nós depois fomos todos dormir e na manhã seguinte a primeira coisa que eu pergunto mal acordo é... Oh, malta, só assim uma cena. Quando é que vocês tencionam a ir embora mesmo? Eu só queria ir ao dentista. Mas neste momento eu não tinha contado à minha mãe ainda o que tinha acontecido. Portanto, antes de ir ao dentista, eu precisava de contar à minha mãe. Quando eu pensava que esta história não tinha mais nada de alerente para acontecer, eu abro a porta da minha casa, vejo a minha mãe a vir na minha direção e no momento em que eu lhe conto que partia o dente, gostava a jogar twister, bêbado, ela risse na minha cara. Você acha que os dentistas estão retos? Olha. É o que? É o que? Eu não sei se o dentista qualquer faz isso. Não dá-te a ir por urgência? Não é uma urgência, Tomás. Não, isto é extremamente urgente. Isto não é uma urgência. Eu estava a esperar que ela ficar de todo tipo. Ok. Melhor não sei se a um dentista qualquer faz isso. É isso que eu estou a dizer. Não tem mil olhos? Não, claro que não. Deu os olhos para o olho? Não entendo. Mas fomos várias, ficamos a situação. E o que é que isso tem a ver? Ele está a se beber um riva com a situação e não caísse. Depois de a minha mãe ter cruzado com a minha cara e com a situação em si, nós fomos para o hospital e tentámos resolver o problema do dente naquele dia, mas não havia médicos que me pudessem arranjar o dente. Portanto, devia a seguir eu tive de acordar às 6 e meia, 7 da manhã para me arranjarem isto e para ser a primeira pessoa a ser atendida. E a minha cara de pavor é só... Hilariante. E pronto, eu decidi fazer este vídeo porque achei divertido contar-vos aquilo que aconteceu no dia em que eu parti o meu dente. Obviamente que eu como youtuber e tendo a quantidade de pessoas a seguir aquilo que eu faço e a gostar daquilo que eu faço, não podia deixar de dizer que isto não foi propriamente correto. E ao mesmo tempo que eu sei que isto não foi correto, foi algo que eu me diverti bastante e é algo que eu não vou dizer que me arrependo, porque não me arrependo. São coisas que acontecem e se nós não fizermos isto agora, dificilmente o vamos fazer quando tivermos 20, 30 ou 40 anos. Portanto, eu não vos quero encorajar-te todo a beber ou a fumar ou... Isto é um bocadinho mais extremo porque eu não o faço, mas... A drogarem-se, whatever. Mas a verdade é que vai existir uma altura para todos nós fazermos essas coisas e mais tarde ou mais cedo essa altura vai chegar. O que eu vos posso dizer como pessoa é que vocês não se devem privar de fazer absolutamente nada só porque alguém me diz que isso é errado. Não é errado experimentar coisas novas, é errado sim fazê-lo sem moderação e sem responsabilidade. Se algum dia vocês se sentirem preparados para começar a experimentar coisas diferentes façam-no, mas façam-no com cuidado e não deem um passo maior do que a vossa perna. Eu tenho outras histórias que já me aconteceram e que também são algo engraçadas portanto se quiserem mais histórias estamos aqui no canal não se esqueçam de deixar um like no vídeo para eu perceber se vocês querem que eu comece a fazer este tipo de vídeos também. Eu curti o é que vocês comentassem cá em baixo histórias engraçadas que já vos aconteceram e para também falarmos todos um bocado e eu ver as vossas histórias e rir-me também como eu espero que vocês tenham rido a caminha. E pronto basicamente foi este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e fazer as coisas todas do habitual de subscrever, seguir nas redes sociais, blá 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 e já agora digo-vos que pelo menos durante este mês e se calhar durante os inícios de Setembro eu vou publicar três vídeos no canal às quartas, sextas e domingos e que esta quarta-feira vai sair um sketch no canal como vocês já me têm pedido, boé para eu voltar a fazer sketch portanto quarta-feira sai um sketch a televisão desligou-se neste momento boa semana para vocês, aproveitem o resto do verão e vemo-vos para o próximo vídeo. Tchau!